Simbora O que ele faz? Bate as portas, arrasta o escapamento O motor tem vazamento, mas comigo ele vai Quando eu saio no pau, vem acelerando Elas ficam me encarando, eu já sei o que que é Paro na esquina, já vem uma bonitona me pedir uma carona É meu pau, vem o que ela quer É meu pau, vem o que ela quer Entrar, é meu pau, vem o que ela quer Sentar, é meu pau, vem o que ela quer Andar, é meu pau, vem o que ela quer É meu pau, vem o que ela quer Entrar, é meu pau, vem o que ela quer Sentar, é meu pau, vem o que ela quer Andar, é meu pau, vem o que ela quer Simbora o nosso pau, vem, gente Simbora É Danilo e João Ricardo, simbora é meu pau, vem Esse carrão tá ficando afamado Muito bem requisitado, pelo jeito que ele é O seu pneu já tá todinho careca O seu freio já não beca e não engata a marcha ré O importante é que o grave tá empurrando A croneta tá rachando, tá lotado de mulher Eu vou com tudo, acelero e fio pé Assim diz a mulherada João, esse é o pau, vem o que nós quer É no pau, vem o que ela quer Entrar, é no pau, vem o que ela quer Sentar, é no pau, vem o que ela quer Andar, é no pau, vem o que ela quer É no pau, vem o que ela quer Entrar, é no pau, vem o que ela quer Sentar, é no pau, vem o que ela quer Andar, é no pau, vem o que ela quer É no pau, vem o que ela quer Entrar, é no pau, vem o que ela quer Sentar, é no pau, vem o que ela quer Andar, é no pau, vem o que ela quer É no pau, vem o que ela quer Entrar, é no pau, vem o que ela quer Sentar, é no pau, vem o que ela quer É no pau, vem o que ela quer Faz barulho! Coisa linda, gente